Maravilha! Seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula, nós vamos trazer para você a abordagem das distribuições discretas. Vamos começar trazendo para você a distribuição do tipo Bernoulli, uma das distribuições mais simples em probabilidade, mas nem por isso você deve fugir dessa aula, porque essa aula é muito importante. A nossa aula vai ser do tipo integral, tentando trazer para você as situações que você vai encontrar em uma prova de concurso público. Então, para isso, nós vamos trazer todo o ferramental necessário para você resolver questões de concursos. Vamos trazer aqui a teoria, alguns resultados e propriedades e, ao final, vamos resolver exercícios juntamente com você. Quando eu quiser destacar bem a tela para você, eu vou sumir aí da tela e vou mostrar apenas o conteúdo. Vamos pegar aqui água, vamos ficar em um ambiente bem tranquilo para a gente acompanhar essa aula, que não vai ser uma aula curta, mas, ao final dessa aula, eu tenho certeza que você vai sair com outra visão da distribuição do tipo Bernoulli e, claro, muito mais preparado para uma prova de concurso. Então, olha só, vamos partir aqui para a nossa teoria. Vamos falar com você das distribuições do tipo discretas. Para isso, vamos relembrar a ideia do experimento aleatório. Lembrando com você que o experimento aleatório é aquele experimento que gera um resultado incerto ou aleatório. Para tentar deixar isso claro para você, vamos caracterizar aqui o experimento aleatório. De duas maneiras. Primeiro, o experimento aleatório é algo que pode ser repetido indefinidamente. Para nós, o experimento aleatório é repetido e sempre sob as mesmas condições. Imaginando que você lança uma moeda, todas as vezes que essa moeda é lançada, ela é lançada sobre as mesmas condições, de tal sorte que possa ocorrer cara ou coroa de maneira completamente aleatória. Bem, nós não sabemos que resultado vai ocorrer quando realizamos o experimento, mas podemos enumerar todos os possíveis resultados. Essa abstração vai nos ajudar a entender bem aqui as variáveis aleatórias do tipo discretas. Então, somos capazes de descrever o conjunto de todos os possíveis resultados do experimento aleatório. Isso vai ser importante para nós nesse momento. Bom, vamos falar então do experimento de Bernoulli. O experimento de Bernoulli é um experimento que só tem dois resultados possíveis. Por convenção, nós chamamos um desses resultados de fracasso e o outro resultado de sucesso. Olha só, a prova ou experimento de Bernoulli é aquele que admite apenas dois resultados. Vamos ter duas categorias convencionadas como sucesso e como fracasso. Como resultado do experimento aleatório do tipo de Bernoulli, nós vamos ter uma variável dicotômica. Uma variável que terá apenas dois resultados possíveis. Então, olha só, se nós estivermos falando, por exemplo, de sexo, vamos observar masculino ou feminino. Se for estado de saúde, vamos classificar esse estado de saúde em sadio ou doente. Veja que temos resultados dicotômicos e que eu posso convencionar tranquilamente como sucesso ou como fracasso. Bom, situação ativo ou inativo, resultado aprovado ou reprovado, certo ou errado. E assim, nós trazemos para você alguns exemplos de experimentos de Bernoulli que vão ser úteis para entendermos aqui a variável aleatória do tipo Bernoulli. Então, olha só. Em pesquisas de opinião política, frequentemente nós queremos estimar a proporção de eleitores que apoiam um determinado candidato. Então, tomada uma pessoa aleatoriamente, num determinado local, essa pessoa vai apoiar o candidato ou não apoiar esses candidatos. Podemos convencionar que o apoio é o sucesso e o não apoio é o fracasso. Bom, outro experimento desse tipo em estudos de mercado, por exemplo, queremos estimar a proporção de consumidores que têm preferência em relação a um produto ou outro concorrente, por exemplo. Então, vamos estimar a preferência pelo produto A ou pelo produto B e vamos convencionar quem vai ser o sucesso ou o fracasso. Na área de saúde, frequentemente queremos estimar a proporção de pacientes que respondem positivamente a um determinado tratamento. Então, temos lá um paciente, administramos uma determinada droga a esse paciente e vamos observar o resultado como consequência do consumo dessa droga. Responder positivamente a esse tratamento seria, por exemplo, melhorar a condição de saúde. Responder negativamente seria permanecer estável, ou seja, sem qualquer efeito de melhora para o tratamento de saúde. Outro exemplo, em processos de controle industrial, podemos estimar a proporção de peças defeituosas em uma linha de produção. Mostrando isso aqui mais claro para você, olha só, temos aí. O nosso objetivo será, então, estimar essa proporção, sempre partindo de um experimento de Pernoulli observando um resultado dicotômico. Olha só, em estudos demográficos, por exemplo, desejamos estimar a proporção de uma população que possui determinada característica. Por exemplo, o número de fumantes numa determinada região. Está ali nessa região, seleciona-se uma pessoa aleatoriamente e pergunta se essa pessoa fuma ou não fuma. Então, por exemplo, podemos arbitrar que fumar é o sucesso e não fumar é o fracasso, assim como o sucesso é não fumar ou o fracasso é fumar. Bom, olha só. Então, tendo em vista o experimento de Pernoulli, o que nós vamos observar? Numa prova de Pernoulli, como dissemos, convencionamos, né, fracasso igual a zero e sucesso igual a 1. Agora, nós já estamos partindo para um resultado convencionado matemático. Então, matematicamente, vamos chamar o fracasso de zero e o sucesso igual a 1. Nada impede que isso seja de uma forma contrária e podem ocorrer questões de concursos onde o fracasso é 1 e o sucesso é zero, tá? Vamos, geralmente, considerar que o sucesso é igual a 1, de tal sorte que a maioria dos exercícios não será preciso sequer discriminar que o sucesso é igual a 1 ou o fracasso é igual a zero, tá?